Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rádio, estamos aqui para mais um vídeo Hoje vamos fazer aqui mais um vídeo mostrando um speedrun muito louco, muito bolado do Dark Souls 2 O cara zero do Dark Souls 2, nada mais nada menos que 14 minutos Muito louco, eu trouxe esse aqui porque eu acho o do 2 mais legal, porque ele é justamente o mais rápido de todos Ele é o recorde mais curto de todos, ninguém consegue zerar em 14 minutos, nenhum Dark Souls, exceto o 2 É muito da hora isso, então a gente vai fazer isso aqui hoje, beleza? Antes que alguns comentem, ai Alice, está fazendo vídeo de react agora? Faz meu TCC que eu faço vídeo de lore todo dia para você, beleza? Se quiser fazer o TCC, está aí, manda um e-mail aí que você faz para mim Enfim, guys, eu estou fazendo esses vídeos de react quando eu estou com uma semana muito atolada, beleza? Porque é um vídeo mais rápido de se fazer E é um conteúdo que eu acho legal o speedrun, ver speedruns e etc, comentar com vocês, tá? Porque se eu deixar de postar vídeo, simplesmente o YouTube joga meu vídeo no limbo, na vala Então tem que postar alguma coisa E como eu estou bem na correria, eu decidi postar esse aqui que é interessante Como vocês gostaram muito do vídeo de speedrun do Sekiro Vamos mostrar esse aqui então, beleza? Então, vamos lá, eu vou deixar o canal desse cara aqui que está fazendo esse speedrun Vou deixar o canal dele na descrição, beleza? Então vamos embora Lembrando que as speedruns, a grande maioria delas, deixa eu aumentar aqui A grande maioria delas são feitas no PC, justamente no caso do FPS Então você consegue fazer mais rápido E um outro motivo é que no PC você consegue mais facilmente Acessar as versões mais antigas do jogo Que são as versões que tem os bugs liberados, tá? Essa categoria de speedrun, para quem não conhece, é basicamente a N% Que é você zerar a forma mais rápido possível Não importa os métodos Ou seja, está liberado o bug, está liberado tudo o que você possa fazer Desde que não seja programa externo Para terminar o jogo de forma mais rápido possível, tá? E é isso aqui que esse tio vai fazer em 14 minutos Vamos ver como esse cara é bom Mano, é sinistro como esses caras Eles são rápidos para mexer no menu, cara Mano, eu me sinto um merda quando eu vejo isso Os caras vão no menu rapidinho, ó É muito rápido E olha como a estratégia do cara é para ganhar tempo, né? Ele corre e quando a estamina dele acaba O tempo que ele tem que esperar com o boneco andando um pouquinho Para a estamina regenerar É o momento que ele aproveita para mexer no menu Para tirar os itens, ó Para ele ficar mais rápido Então, tipo Não existe perder tempo para você parar para mexer no menu, não, meu filho Tem que aproveitar o tempo que ele tem Quando ele está meio que com a estamina acabada Para ele poder mexer nos menus Ele está indo à Jula já Já não, né? Porque isso é bem rápido de chegar Vai pegar os binópolos? É Ok Vai usar o U Ai, ai, ai O Daxon 2 tem um bug que você fica mais rápido, tá ligado? Usando binóculos e enrolando Ai, ai Pegou as tuas flasks Falou tão rápido com ela que eu nem percebi direito O Daxon 2 é tão rápido de zerar É porque os bugs dele corroboram muito com o speedrun, velho Tipo, olha a velocidade desse boneco, mano É sinistro, mano Ok, ele vai para essa parte do mapa que você não acessa tão cedo, né? Ele vai aprontar ele Vamos ver Acertou o Perry Ok Tá Ele deu um Perry no bicho E isso foi o suficiente para ele conseguir Quando o bicho estiver caído, ele sobe no bicho E isso, ele consegue ficar meio que numa parede invisível superior E fazer essas bizarrices aí de fugir para fora do mapa Muita gente comenta, né? Comentou no último vídeo Ai, nossa Será que isso é legal? Os caras usando o bug do jogo para você narrar? Meu filho Isso aqui é difícil para caramba Você vê os caras fazendo bug assim? Os caras treinou horas para conseguir Posicionar o boneco Ver os caminhos certinhos que você tem que fazer Porque não é mole não, velho Você tenta fazer isso e você demora para cacete, cara O cara tem que acertar os bugs Tem que acertar a posição que ele vai dar o Perry O local que ele vai dar o Perry no bicho Para ele poder subir no bicho e bugar o mapa Então não é fácil, não Parece fácil, mas não é Tá, ele está em Shaded Eu nem vi o item que ele pegou, velho Mas provavelmente é um item que ele vai usar para depois O cara é... Olha isso, velho Mano Olha o MacGyver para mexer no menu, né, mano? Sempre que você se acha bom em uma coisa Tem alguém que vai lá e faz melhor que você É a tristeza, é a tristeza da vida O boneco todo flicando já Ele está fazendo isso para poder sair do mapa Uma hora vai bugar O que? Mano, arremessou o boneco Ok, vamos ver para onde ele vai agora Tipo, isso aí é treino para caramba, velho Você saber esses caminhos aí, está tudo invisível Você não sabe para onde você está indo Se você, dependendo, se você pegar um caminho errado Você cair um buraco invisível, já era Você tem que decorar o caminho Ele já está em audio skip Eu não sei se ele vai enfrentar o dragão Provavelmente não O cara já pulou centenas de boys até aí Eu acho que ele não vai enfrentar o dragão Porque ele está fraco para cacete Ele não tem nem arma boa para isso Provavelmente ele vai gritar alguma coisa de novo Vai bugar alguma coisa Vai dar o pé Vai sair do mapa Eu acho que ele está fora do mapa Ele está andando As paradas que acontecem meio que rápido Eu não entendo, velho Ele vai dar a volta Ele era supostamente o dragão que ele tinha que enfrentar Então ele vai dar a volta E vai direto para o Para os dragões lá Tá Ele provavelmente Vai para o dragão Para poder Ir para as memórias do Para as memórias do gigante lá, né Porque ele vai precisar disso para ir para o chefe final Ou ele vai fazer alguma outra coisa Que vai pular a merda toda Não sei, vamos ver Esse elevador demora para subir Demora, hein Sou eu que me perco nesse mapa, velho Cheio de ponte, tudo igual Eu vou descer mongol mesmo Mas eu me perco nesse mapa Tá, vamos ver o que esse tio está apontando, mano Ele pegou o dragontooth Dentro de dragão Ok, provavelmente pegou essa arma Porque com certeza ele vai usá-la para frente Ninguém pega nada de graça no speedrun Ok, doque Pegou a alma Chuto eu Que essa arma vai justamente ajudar ele a poder Usar o Arma do dragão Porque ele não tem atributos para isso Como é que está ele andando? Que engraçado, velho Chuto eu Porque Não tem sentido ele ter pego Dentro de dragão Se ele não tem atributos para isso Esses pichos aí desse mapa são chatos para cacete Dá uma porradinha, mano Você Você esmagado igual Lota de sardinha E ele já vai falar com o dragãozão Ok Estamos em sete minutos Já está na metade, velho Já está quase no final do jogo Basicamente Essa parte é bem avançada, né Olha, já vai falando com o dragão Caraca Olha isso, cara Esse dragão Ele vai te dar Se eu não me engano Ele dava acesso Para a memória dos gigantes, tá Então ele já foi usando O O item de voltar Já usou o item para voltar para a fogueira Ao mesmo tempo que ele já ativava o diálogo com o dragão Então Deu tempo dele pegar a chave E na hora que ele já pegou a chave Ele já está voltando Porque ele não perde tempo de segundo nenhum, cara Vai usar a alma Vai colocar os atributos necessários Vamos usar mais uma Ele já está com 40 mil almas aí Olha lá Já colocou os atributos Força para a Cacilda, né Para poder Embanhar Dentinho do dragone Agora vamos ver para onde que ele vai Ele está indo para a primeira área do jogo Vamos ver o que ele vai fazer lá Então basicamente ele bugou o mapa Para ir até o dragão No meio do caminho ele pegou os itens necessários E agora Ele precisa Ele não vai para o castelo agora Ele vai ter que acessar as memórias dos gigantes Será que ele Ele não vai fazer o caminho Será que ele vai fazer o caminho normal? Isso aí está rápido para cacete, né Eu assisti a speedrun muito tempo atrás Esse speedrun já tem mais de um ano, guys Eu não lembro não o que ele fazia Isso aí já era meio que previsível, né Ele já está fora do mapa Ou ele vai pular direto para o castelo Tipo, tem 5 minutos para ele Ou ele vai pular direto para o castelo Ou não sei o que ele vai fazer, velho Porque para o castelo ele vai precisar do item do gigante Para entrar no castelo para o boss final Mas se ele conseguir atravessar o mapa E passar pela porta Ele não precisa do item Eu acho Mano, é isso O cara tem que decorar o caminho inteiro De onde ele vai cair Eita Eita pleura Ali foi para a memória Beleza Memória do EA Basicamente ele vai usar O item para matar esse chefe Mano, eu já lutei com esse bicho aí Tantas vezes Que ele é o melhor método de farmar almas do jogo Então você decora os movimentos dele Ele é tranquilo até Ele é bem lento, na real Passou sal Na arma E chumba, mano Chumba, chumba Olha o dano que ele está dando, velho E olha que ele nem upou muito não, hein É um gigante lentão, então Esse gigante dá para matar assim e tomar hit Ele realmente é um chefe fácil Esse gigante, tá Faleceu Ele já vai usar o Dark Sign para voltar Agora acredito eu que a última etapa para ele ir para o castelo Falta 4 minutos, ele não deve fazer mais nada Não é possível E o cara só usou duas bonfires, mano O cara só precisou usar duas fucking bonfires Sinistro demais, mano Ok, ele voltou para Shaded Ele provavelmente Vai bugar o inimigo de novo O que ele vai fazer? Vai dar parry? Errou, errou Acertou? Acertou Ih, já está Fora do mapa game Hoje eu acho que não dá para você fazer isso e vai no Dark Souls 2 não Me corrijam aí Mas eu acho que isso ali já foi consertado E é só nas versões mais velhas do jogo Piu, 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 piu Dá um caminho para o castelo já, não? Acho que ele já dropou ali no caminho do castelo Dark Souls 2 ajuda muito a você fazer speedrun, cara É sinistro Eu não vi o que ele pegou O que ele pegou? Ah Olha o Water Tá Ele vai usar Tá, ele entrando no castelo É Tipo, o castelo é grande para você passar Então ele vai dar simplesmente a volta E pelo tempo ele vai sair direto na arena do último boss É legal que agora que eu percebi isso também É esse bug aí dele correr rápido Não gasta a estamina dele, ó Ele não precisa ficar parando Já saiu no trono Acabou, mano Acabou, olha, pegou o item do gigante Você vai abrir a porta e vai matar o boss final Só que ele tem dois minutos São dois bosses Três O que esse cara vai aprontar? Faltam três chefes, vamos lá Vai fazer o que eu tô pensando? Vai Vai cair, vai cair, vai cair Ok O cara tem que ser rápido pra isso, hein Olha o dano, velho Machuca, machuca demais Poder imbuir essas armas gigantes aí deixa muito OP, velho Ok, mais uma lapadinha Matou na urna, velho Ok, agora é o Nashandra Falta um minuto, velho Ele vai matar o Nashandra em um minuto? Ele vai fazer alguma coisa Ah, não Olha o que ele vai fazer, velho O que ele vai fazer, mano? A urna bugou a Nashandra, velho Eu tinha ouvido falar de algo assim, mano Que ela não ficava sem fazer nada Mas não sabia que era assim que ativava isso, não Acabou Não vai precisar fazer nada E a Nashandra é chata, cara O recorde mundial anterior dele era 14 minutos e 50 ali em cima Ele tá mais na frente Porque esse tempo ali, ó Ele tá em 14 Ele tá 10 segundos antes do recorde mundial Mais que 10 segundos na real, né? 14 minutos e 42 Zerou, mano Rápido pra cara Bizarro os bugs Cara, muito louco, mano Muito louco, muito louco, muito louco Massa, massa pra caramba, velho Aí Os caras que são muito mito, mano Muito mito Guys, esse aqui é o vídeo, então Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários se você gostou Se quiser que eu traga mais pit runs aqui Quando eu tiver assim Com uma parada muito atorada pra fazer Eu trago, tá? Então deixa aqui nos comentários Pra eu poder saber Não é uma coisa que eu vou fazer Toda dia, toda semana, não, beleza? Só quando eu tiver realmente de meio sem tempo Então esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal se você não é inscrito Até o próximo vídeo É nóis E o link desse cara vai estar aí na descrição, beleza? Quem quiser ver o vídeo ali na íntegra É nóis Então Fui, beijundas